Irmãos e irmãs, hoje terminamos a leitura do livro de Macabeus, do primeiro livro de Macabeus. Esses dias nós lemos trechos de primeiro Macabeus, de segundo Macabeus, justamente porque são textos até certo ponto paralelos. O primeiro livro dos Macabeus seguramente foi escrito em hebraico. Há muitos testemunhos disso, e os vestígios do texto hebraico na tradução são muito perceptíveis. E ele narra os 25 anos de revolta dos judeus contra o Império Seleucida. O que é o Império Seleucida? Vocês sabem que depois do Império Babilônio, que levou Judá em exílio, veio o Império Persa, que ordenou a reconstrução de Jerusalém e tinha uma política de tolerância religiosa bem interessante. Depois veio o Império Macedônio, o Império de Alexandre Magno, que, por sua vez, não era tão tolerante assim com as outras culturas, que iria impor a cultura grega. Quando Alexandre Magno morre, o seu Império é dividido entre os quatro generais do exército. Por exemplo, Ptolomeu fica com o Egito, Castiodoro fica com a Macedônia e a Grécia, e Seleuco fica com a Babilônia, a Síria e Israel, Judá, etc. Por isso chama-se Império Seleucida. No Império Seleucida, sucederam-se imperadores. Um deles foi Antíoco Epífanes IV, que é esse que é aqui mencionado. Ele tentou, como nós vimos na segunda-feira, impor o culto aos outros deuses, aos deuses pagãos, em Jerusalém. Chegou a construir, sobre o altar dos holocaustos, uma imagem de Zeus, que ali foi entronizada, uma coisa terrível. e os judeus se levantaram contra ele. Então, o primeiro livro dos Macabeus começa simplesmente falando sobre a investida contra os judeus, por parte de Antíoco Epífanes. O segundo livro dos Macabeus começa um pouquinho antes. fala sobre o final do Império de Alexandre Magno. Só que o segundo livro dos Macabeus chega até o capítulo sétimo do primeiro livro dos Macabeus. Então, tem um paralelismo entre esses dois livros, mas o primeiro livro dos Macabeus abrange um período maior. O segundo abrange 15 anos com um pouquinho de antecedência. Curiosamente, existem outros dois livros que são apócrifos, eles não estão na Sagrada Escritura, são chamados Terceiro Macabeus, que narram mais ou menos a mesma coisa que é mais acontecida no Egito, debaixo do Império de Pitolomeu. E o quarto livro, chamado dos Macabeus, é uma espécie de... uma obra filosófica. Então, por esses dois motivos, a Igreja não os incluiu no Cânon das Sagradas Escrituras. O quarto, porque é uma obra de filosofia, não tem muito a ver com a fé. E o terceiro, porque é uma narração posterior daquilo que, anteriormente, os judeus teriam padecido no Egito. Aqui, no trecho que nós lemos hoje, lemos a morte de Antílco Epífanes. A morte de Antílco Epífanes é descrita, seja no capítulo 6 do primeiro livro dos Macabeus, como no capítulo 9 do segundo livro dos Macabeus. E começa dizendo o seguinte. Naqueles dias, o rei Antílco estava percorrendo as províncias mais altas de seu império. Ou seja, estava ao norte. Ali, perto da Pérsia, indo para a Síria, para a Babilônia. Quando ouviu dizer que Elimaida, na Pérsia, era uma cidade célebre por suas riquezas, sua pata e ouro, e que seu tempo era fabulosamente rico, contendo véus, tecidos de ouro, couraças e armas ali deixadas por Alexandre, Alexandre Magno, filho de Filipe, rei da Macedônia, que foram os primeiros a reinar entre os gregos. Era um templo de Diana que ali havia, que recebia muitos ex-votos, muitos objetos de agradecimento, joias, pedras preciosas que o povo deixava ali. Antílco marchou para lá e tentou apoderar-se da cidade para saqueá-la, mas não conseguiu, pois seus habitantes haviam tomado conhecimento do seu plano e levantaram-se em guerra contra ele. Obrigado a fugir, Antílco afastou-se, acabrunhado, e voltou para a Babilônia. Vejam que coisa. Quando as desgraças têm que acontecer, elas acontecem todas juntas. De uma vez só, e ele volta para a Babilônia. Digamos, tudo aquilo que ele tinha construído começa a ruir. Ele vai humilhado, não conseguiu saquear uma cidade, ele que era o imperador. Volta. Estava ainda na Pérsia, quando vieram comunicar-lhe a derrota das tropas enviadas contra a Judéia. Outra desgraça para ele. Tinha mandado tropas para combater os judeus e elas foram derrotadas. O próprio Lízias, tendo sido o primeiro a partir de lá, à frente do poderoso exército, tinha sido posto em fuga. O general fugiu. E os judeus tinham se reforçado em armas e soldados graças aos abundantes despojos que tomaram dos exércitos vencidos. No mundo antigo, guerra era guerra corpo a corpo. Arma a arma. Então, na medida em que eles venciam, a arma dos inimigos se tornava deles e, portanto, eles se tornavam mais fortes e a tendência sempre era vencer. Além disso, tinham derrubado a abominação, o ídolo, que ele havia construído sobre o altar de Jerusalém. Vão trazendo essas notícias. Olha, o ídolo que o senhor colocou lá já derrubaram. É importante isso, porque na mentalidade pagã, isso significa o quê? Os deuses estão contra você. Os deuses não querem mais te ajudar. O senhor está sozinho. É isso que significa. Tinham cercado o templo com altos muros e ainda fortificado Bet-sur, uma das cidades do rei. Ou seja, Jerusalém estava totalmente murada. Já não dava mais para invadi-la facilmente. Ouvindo as notícias, o rei ficou espantado e muito agitado. caiu de cama e adoeceu de tristeza, pois as coisas não tinham acontecido segundo o que ele esperava, segundo o que ele planejara. É sempre assim. Quando o homem se coloca contra a providência de Deus, ele prospera até um determinado momento, mas depois ele já não consegue mais avançar. os seus planos dão em nada. Os seus planos são desfeitos, com bolhas de sabão. Ficou assim por muitos dias, recaindo sempre de novo numa profunda melancolia e sentiu que ia morrer. O capítulo nono de Segunda Macabeus descreve tudo isso com alguns detalhes que não aparecem aqui no capítulo 6. diz o seguinte. Estando perto de Ekbatana, que era a cidade que ele queria saquear, chegaram as notícias. Fora de si, de raiva, pensou em fazer cair sobre os judeus a injúria dos que o tinham posto em fuga. Por isso ordenou ao cocheiro que tocasse o carro sem parar enquanto já o acompanhava o julgamento do céu. De fato, assim ele falara na sua arrogância. Vou fazer de Jerusalém um cemitério de judeus assim que eu chegar lá. Mas aquele que tudo vê, o Senhor, Deus de Israel, feriu-o com uma chaga incurável e invisível. câncer. No fundo, é câncer. Mal antigo, terminar a sua imprecação, acometeu uma dor insuportável nas entranhas e tormentos atrozes no ventre. Isto era plenamente justo, pois ele havia atormentado as entranhas dos outros com numerosas e rebuscadas torturas. Mesmo assim, não desistia em nada da sua arrogância. Antes, cheio de soberba e, no seu íntimo, vomitando fogo contra os judeus, mandou ainda acelerar a marcha. De repente, caiu da carruagem que corria precipitadamente, tombando com violência no chão e sofrendo fraturas em todos os seus membros. Quer dizer, ele já estava com dores de câncer, mas o orgulho cega. O homem, quando se sente poderoso, ele acha que nada pode detê-lo. Então, vai, manda a carruagem e cai. Fica todo ferido. Todos os seus membros fraturados. E ele, que pouco antes, na sua arrogância sobre-humana, achava que podia dar ordens até às ondas do mar e seria capaz de pesar na balança as altas montanhas, jazia por terra e teve de ser transportado numa padiola. Quer dizer, da carruagem para a padiola. vocês sabem o que é uma padiola, essa espécie de cama de liteira em que você tem dois paus e o tecido no meio. Assim dava amostras evidentes a todos do poder de Deus. Mas ainda, dos olhos desse ímpio saiam vermes e suas carnes se decompunham entre espasmos lancinantes estando ele ainda vivo. Ou seja, o câncer agressivo estava comendo as suas carnes. E todo o exército, por causa do mau cheiro, mal suportava essa podridão. Assim, aquele que pouco antes se julgara capaz de tocar os astros do céu, ninguém agora aguentava carregá-lo por causa do insuportável mau cheiro. Nessas circunstâncias, pois, abatido, começou a moderar o seu orgulho excessivo e dar-se conta da situação. Você vê a doença, o limite, faz com que ele se rebaixe do orgulho. Enquanto, sobre os golpes divinos, aumentavam a cada instante as suas dores. já não podendo nem mesmo ele suportar o próprio fedor, assim falou, é justo submeter-se a Deus e o simples mortal não tenha pensamentos de soberba. Que triste a pessoa ter que chegar a esse ponto para desensoberbecer-se. É triste. É triste Deus precisar humilhar um homem até esse ponto para ele reconhecer que não é nada. Mas é assim que os soberbos são tratados. Quando Nossa Senhora diz no Magnífico que ele derruba do trono os poderosos e exalta os humildes, derrubar do trono os poderosos é isso aqui. A oração desse criminoso dirigia-se agora ao Senhor, o qual, porém, não mais devia compadecer-se dele. Vejam, ele que mandou fazer uma estátua de Zeus em cima do altar dos holocaustos teve que reconhecer que só o Senhor é Deus por causa da cegueira da sua arrogância. Continua o texto de primeira Macabeus. Chamou, então, seus amigos e disse, o sono fugiu de meus olhos e meu coração desfalece de angústia. Claro, por quê? O filho dele era pequeno, não podia assumir o trono. Ele ia morrer, quem assumiria o trono seria um regente, caso não matassem o filho dele. Então, era tudo uma situação insegura. Eu disse a mim mesmo, a que grau de aflição cheguei, em que ondas enormes me debato, eu que era tão feliz e amado quando era poderoso. Isso é a vaidade do poder. Quando o homem está em um cargo, ele acha que é invulnerável, aí ele perde tudo e se torna completamente suscetível a qualquer pessoa. Lembro-me agora das iniquidades que pratiquei em Jerusalém. Apoderei-me de todos os objetos de prata e ouro que lá se encontravam e mandei exterminar sem motivo os habitantes de Judá. Reconheço que é por causa disso que estas desgraças me atingiram e com profunda angústia vou morrer em terra estrangeira. Nem no seu império ele morreu. Morreu no caminho para a Babilônia. todos estes exemplos da Escritura servem para que? Em primeiro lugar, para nos mostrar que o mal tem limite. O mal tem limite. Os homens fazem, armam, criam todo tipo de estratagemas para se manterem ou para alcançarem o poder e, de repente, tudo se volta contra eles. Eles mesmos começam a se destruir. O mal não tem consistência. Ele sempre tem um limite. Por mais que impressione a força do mal, quando ele avança, a sua fragilidade é intrínseca. o que acontece é que quem combate contra a providência de Deus sempre fracassará. Não tem jeito. A vontade de Deus é o que prevalece. O homem até pode, de alguma maneira, retardar um pouco a ação da graça, mas apenas para mostrar que a providência divina é mais forte e para que a sua derrota seja maior. Exatamente como aconteceu com Antíoco Epífanes. Ou seja, ele se insurge contra Deus, ele se levanta contra Deus. O que acontece com ele? Ele morre devorado por um câncer. Os vermes saem dos seus olhos. Nem ele suporta o próprio fedor. É terrível ter que chegar a essa situação para poder se submeter a Deus. isso significa que aqueles que resistem ao lado da verdade não devem depor as armas, não devem jamais recuar, não devem perder o ímpeto de lutar. Por quê? Mais cedo ou mais tarde, o mal por si se destrói. e é claro, a lição profunda que todos nós podemos tomar moralmente de toda essa história é que é melhor humilhar-se antes do que ter de ser humilhado por sofrimentos tão atrozes a fim de reconhecer o próprio nada. que Deus nos ajude, queridos irmãos, que nós estejamos vazios de toda e qualquer vaidade, como diz Santiago, submetei-vos, humilhai-vos, pois, perante a potente mão de Deus e no momento oportuno ele vos exaltará, sujeitai-vos a Deus e resisti o diabo e ele fugirá de vós. Se nós tivermos essa atitude submissa, obediente, humilde, paciente, ao mesmo tempo firme, coerente, estável, intensa, Deus não nos deixará confundidos.